Olha, quem desce a pé pela calçada da rua Antenor Soares Gandra no sentido Colônia Centro costuma diminuir o ritmo próximo ao cruzamento com a rua Santo Antônio na Ponte São João. Eu fiz muito esse trajeto, eu nasci, me criei na Ponte São João. Agora engana-se quem pensa que seja para atravessar a rua, não. À medida que as passadas diminuem, algumas pessoas costumam fazer uma referência, uma reverência. Fazem o sinal da cruz e tocam numa parede. Que parede é essa? A parede da Capelinha de Santo Antônio, que fica bem na esquina ali da rua Santo Antônio com a rua... É o finalzinho da Antenor Soares Gandra, quase já a rua Lima. Na linha com a gente está a Dona Benedita Aparecida Murari, que cuida dessa Capelinha de Santo Antônio. Como é que vai, Dona Cida? Tudo bem? Tudo bem. Ponte São João, já foi mais tranquilo, hein, né, Dona Cida? É, pois é, agora é mais devagar, né? E outra aqui também é muito perigoso, né, esse pedaço, então, vai devagar. Eu me lembro quando tinha o Chico Batateiro em frente ali à Capelinha. Ah, então, é o Chico Batateiro aqui, o pai do Laudir, né, que tem a fogaça na frente da Santo Antônio, né? É, agora é a fogaça. E em frente à Capela? E em frente à Capela tinha a oficina mecânica do Inholom. É, antes tinha a oficina, né? Aí tem a oficina do outro lado também, que é a oficina de som, né? Quantos anos você só mora aí na Rússia? Eu moro na Santo Antônio mesmo, no 29. Quantos anos faz? Que eu moro aqui, que eu moro aqui faz 52 anos. É, um pouco menos do que a minha idade. É, é que o meu marido faleceu já fazem oito anos, né? Aliás, foi ele quem construiu a Capelinha, né? Não, que construiu? Ah, não, imagina, essa Capela é desde 1892. 1892, mas ele cuida... Se não me engano a memória, 128 anos, por aí. 128 anos. O seu marido era o seu Enio, né? Eu sou esposa do seu Enio. E ele faleceu quando, dona Cedano? Ele faleceu, fez oito anos agora. Foi em mil, acho que, em quatro, 2004, por aí. Bom, ele quem... Você conheceu o Enio? É, eu conheci, eu sou da Vila Joana, eu sou neto do Mário Leónio. É, ele gostava de mexer muito com papel também, jornal, né? Isso, seu Enio. Agora, com o falecimento dele, a senhora quem cuida da Capelinha? Olha, eu cuido da Capela, tudo, mas tem um senhor aqui que ele se dedica especialmente à Capela. Ele pediu licença pra tomar conta, pra tomar conta, embelezar a Capela, porque a Capela tá muito linda, né? Sim, pela senhora. Ah, ele põe tudo de primeira, tudo, tudo, tudo. Ele olha, ele restaurou os quadros, ele... É um senhor, ele viaja muito, deve ter posses, mas também ele não fala o que faz. E eu também me pergunto, porque isso aí é dele, ele não... Mas ele é o senhor Pedro, o nome dele é o senhor Pedro, e ele... A Capela tá muito linda, muito. Ele põe tudo de primeira na Capela, finta, tudo. Restaurou, vitrou, restaurou as portas, tá muito bonita. Eu tenho aqui, ao chegar no Brasil por volta de 1890, o casal de italianos, Gaetano e Anitta Murari... É, é Gaetano, né? É com G, G. É Gaetano Murari e Anitta Murari. E aí eles construíram a capelinha vendendo hortaliça. É, por causa que eles, isso é, quando eles vieram pro Brasil, eles, quando foi a passagem de... Quando eles entraram nas nossas águas, na água brasileira, eles prometeram que se tivesse, se eles conseguissem um pedacinho de terra aqui, eles aderiam, ergueriam uma capela pra o Santo Antônio. Sim, sim. E aqui do trecho foi, se teve esse canto aqui, eles conseguiram. Na época isso aqui devia ser tudo mato, né? Matos que não tinha calçada, não tinha nada. E eles vendiam verduras e com o dinheiro da verdura construíram. É, eu digo que a primeira coisa, sem eles me contarem, a primeira coisa que o Gaetano fez foi erguer um, que nem um oratório, né? E eles, antes era madeira, né, era coisa de cebola, então eles erguiam com madeira, ergueram um oratório e puseram uma imagem pequena de Santo Antônio. E com ali eles foram construindo, né, construíram a casa, aí foi, daí fizeram tudo, a capela, a casa. Sim. Agora, ela fica fechada, se alguém quiser conhecer a capelinha, como é que vai? Ah, não pode, se você conhece, desculpa chamá-lo de você. Por favor. Mas eu acho que se você tem 50, eu tô com 75 já. Eu tô com 53. Então, e aqui, você sabe, o pedaço aqui é meio danado, né? Com certeza. É passagem do pessoal de São Camilo. Né, tem uma turminha ruim aí. Tem de nóia aqui na rua, vou te contar, viu? Ah, é, o bonito, a capelinha tem aqueles azulejos portugueses do lado de fora, né? É. Tudo muito bem cuidado, muito bem, muito bem bonito. Agora, como é que as pessoas fazem os pedidos, nossa, você coloca, tem um buraquinho pra colocar o papel aí? É, ele, pô, mas isso aí já é, só pra, pra, eles colocam, às vezes colocam moeda, colocam tudo. Então, eu pego isso aí, depois entrego, dou pra igreja, vou comprar mantimento, né? Porque não, não, não tem como a gente tá fazendo, porque senão, pelo amor de Deus, se você for começar a dar dinheiro pras pessoas que passam aí na rua, então eu ajunto o que cai ali dentro, depois eu dou pra igreja comprar mantimento, ou eu compro e dou o mantimento que eles passam na rua pedindo, né? Então, eles levam pra fazer cesta básica. Hoje vai ter um terço aí na, na, na capelinha, dona Cida? É? Hoje vai ter um terço aí? Hoje vai, às sete e meia, porque antes ia fazer uma festinha, né? O senhor Pedro queria até fazer uma festinha, mas ele queria no sábado, porque ele está viajando, ele foi pros Estados Unidos, ele, a trabalho, o serviço dele é trabalho, ele só viaja. Sim. E ele, mas o Laudir aí, o da Fogaça, não disse que não dava pra ceder o salão, né? Então, teve que mudar. Ia mandar fechar a rua, tudo, né? Mas daí o Laudir falou, ah, não, não dá, só domingo, sábado não dá, porque eu tenho os meus fregueses. Então, ficou só pra fazer mesmo o terço, e tomara que não chova, né? É, deve dar uma chuvinha no meio da tarde, que nem ontem, mas no começo da noite, acho que não. Não, 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 não dá pra... Não cabe muita gente, né? Então, as pessoas geralmente ficam na calçada, né? Ok. Semana passada, o ano passado, o senhor Pedro ainda mandou fechar a rua, assim mesmo veio bastante gente, viu? Mas, quem vier será bem-vindo. A partir das sete e meia da noite, né? É. Sete e meia da noite? Às sete e meia, é. Ok. Muito obrigado, dona Cida, e... Pois não. E que Santo Antônio proteja. Bom dia pra você, tá? Muito obrigado, pra senhora também. Obrigada. Dona Benedita Aparecida Murari, que cuida da capelinha de Santo Antônio, na esquina da Antenor Soares Ganta, quase Rua Lima, né? Ali com a rua Santo Antônio, capela que tem cinco metros quadrados, guarda doze estatuetas e a mais importante delas é a imagem do santo que dá nome ao lugar. Ao fundo do pequeno altar, lá está Santo Antônio em posição de destaque. Dona Cida, como é conhecida pelos vizinhos, assumiu a responsabilidade do espaço após a morte do marido Enio Murari. A capela foi construída pelos avós dele, que chegaram ao Brasil por volta de mil oitocentos e noventa, um casal de italianos, Gaetano e Anitta Murari, católicos e inveterados, prometeram construir um altar a Santo Antônio logo depois que conseguissem comprar um pedaço de terra. Com a venda de hortaliças, seu Gaetano, lembrado pelas mãos de artesão, foi construído por ele mesmo, um oratório que ficava de frente à antiga estrada de Atibaia, atuando no Soares Gandra. Da família devota ainda saíram dois padres, os irmãos Eliseu e Monsenhor Silvestre Murari. Está aí, capelinha de Santo Antônio, ali na Ponte São João, foi destacada aqui no nosso Difusor Acontece.